O simulador virtual de votação pode ser acessado pela internet tanto no computador quanto no celular. Basta buscar pelo simulador de votação na barra de buscas do Google. Nele, o eleitor pode fazer a simulação do voto quantas vezes quiser. Os candidatos e partidos são todos fictícios e a urna ainda dá um tempo para que o eleitor confirme se realmente o candidato que aparece na imagem é mesmo o que ele escolheu. O simulador virtual de votação existe desde as eleições de 2014. Além de ajudar a dar mais celeridade à votação, ele também ajuda a diminuir as filas nas sessões. O objetivo maior do simulador é justamente para disseminar para a população quão fácil é e até ele estar frente a frente com a urna eletrônica. E nós buscamos sempre trazer a essa simulação um tom de realidade mesmo, né? Assim, da tela da urna, como é que vai ser e mostrando quão fácil vai ser para fazer a votação. O simulador encontrado no computador e também no celular é muito fácil de ser usado. Ele é como uma urna convencional, como essa aqui que nós estamos vendo. A ideia é justamente facilitar a vida de quem ainda tem algum tipo de dificuldade no dia de votação. E esse ano as urnas eletrônicas terão uma novidade, o intérprete de Libras, aqui na tela. Também os eleitores com deficiência visual terão o auxílio de áudio, que mesmo que o eleitor não faça essa informação no cadastro eleitoral, através de um código o mesário pode habilitar esse eleitor na própria sessão para que possa habilitar o áudio. E a justiça eleitoral irá também para essa eleição fornecer esses áudios para auxiliar esses eleitores. Na hora de votar, o primeiro cargo a ser preenchido será de deputado federal com quatro números. Depois, o eleitor deve escolher o deputado estadual com cinco números. Em seguida, aparece a opção para senador com três números. Depois de votar no candidato a senador, o eleitor tem agora a opção para governador com dois dígitos. E por último, para presidente da república, também com dois dígitos. Para quem vai trabalhar diretamente com as urnas nessas eleições, o que se espera é que esse ano tudo ocorra bem e sem nenhum problema. Toda a parte de desenvolvimento do sistema da urna eletrônica tem sempre preocupado em dar essa agilidade, transparência e integridade a todo o processo de eleição, processo esse da qual a urna eletrônica é parte. E aí